Atenção, atenção, mesdames e messieurs, bemvenue ao plateau du français actif. Nesse plateau, plateau, é uma palavra que a gente usa em português e em francês, que significa uma bandeja. Eu n'ai jamais vu um plateau assim grande. Regardez la taille de ce plateau vert. Mais bom, on y va. Vou aproveitar que eu tô aqui na cozinha da casa da minha mãe pra te ensinar vocabulário de cozinha. Afinal, se tem uma coisa que os franceses são bons, os mais são bons mesmo, vamos combinar. C'est la cuisine, mes chers et mes chers. Alors, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi j'ai une pince dans les mains, mais on va commencer avec ça. Ça, ça s'appelle une pince. Une pince. Et maintenant, on a un pot. À quoi sert un pot? J'utilise les pots, comme celui-ci, un pot hermético, on peut dire, pour ranger du riz, des haricots, enfin, ce qu'on veut. En général, des aliments secs. Des aliments secs. En France, il est très courant que les gens sont un panier. Un panier ou un panier à pain. Un panier. Aliás, isso me fez lembrar de um desafio de pronúncia. Então, bora de desafio de pronúncia. C'est parti. Eu quero ver você repetir várias vezes. Panier, pianô. Panier, pianô. Eu lembro que minha mãe fazia essa brincadeira comigo e com meu irmão e a gente sofria. Mas vamos lá, quero ver você falar. Panier, pianô. Panier, pianô. Panier, pianô. Panier, panier. Panier, panier. Não dá certo. Tenta aí você e me diz aqui nos comentários se você conseguiu fazer essa repetição bem rápida, várias vezes. Lembrando que panier, é isso. E pianô, c'est un instrument de musique. Aproveita também, já que a gente fez essa, sei lá, como é que fala, diversão, de, sei lá, como nunca a gente fez essa pausa, aproveita e se inscreve aqui no meu canal se você quer receber dicas, vídeos, filmes, todo o conteúdo que você precisa para ativar o seu francês. Ou seja, para você falar francês com naturalidade, super rápido, não basta você ficar decorando o verbo, não. Você precisa consumir esse tipo de conteúdo e colocar isso em ação. Alors, c'est parti. On continue. Après le panier, après le plateau e la pança, nous avons les couverts. Alors, je viens d'ouvrir le tiroir de couverts e je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un petit couteau. Un petit couteau. On utiliza les couteaux pour couper. Attention, je ne peux pas me couper. Ou encore, pour passer du beurre. Passer du beurre ou passer ou tartiner. C'est un verbe français. Tartiner. Tartiner, ça veut dire prendre du beurre ou de la confiture et passer sur un pain avec un geste comme ça. Donc, un couteau. Après, nous avons une fourchette. Une fourchette sert à piquer les aliments et manger. On pique un aliment avec une fourchette et on le mange. Si vous n'utilisez pas de fourchette, par exemple, si vous mangez une soupe, vous aurez besoin d'une cuillère. Avec ça, on peut se servir de choses liquides ou de choses qui sont un peu difficiles de prendre avec une fourchette. Quelquefois, comme les Italiens, fourchette et cuillère pour manger des pâtes. Une cuillère. Une cuillère. Ça, c'est une cuillère à soupe. Et ici, nous avons une cuillère à dessert. Une cuillère à dessert. Je pense que chez ma mère, il n'y a pas de cuillère toute petite. Ici. Et une cuillère à café. Donc, une cuillère à soupe, une cuillère à dessert, une cuillère à café. On peut aussi dire une cuillère à thé. C'est prêt. Et... Bon, tout va bien. Et donc, on peut aussi utiliser des cuillères pour mesurer. Par exemple, si vous faites une recette, vous allez utiliser des cuillerées. Par exemple, une cuillérée de sucre. Une cuillérée ou une cuillère à soupe de sucre. C'est comme ça qu'on parle des mesures. Ici, d'ailleurs, nous avons un truc à mesurer. C'est une demi... Un tiers de verre. Un tiers de verre. D'accord. Un tire-bouchon. Un tire-bouchon. J'aime bien cet instrument. Cet instrument. C'est un truc. Parce que... Il vous apprend trois choses en une. Le nom, c'est tir-bouchon. O nom d'ici c'est tir-bouchon. Mais a gente também tem a palavra tire, que tá dentro dele, que é o verbo conjugado. Tir. Tir, que significa puxar. Et bouchon. Ça c'est un bouchon. Un bouchon. D'accord? Et alors, un tire-bouchon sert à ouvrir les bouteilles de vin. Donc, il faut viscer le tire-bouchon, enfiler le tire-bouchon, et ensuite, tirer. Ça c'est le mouvement du tirer. Puxar. Cuidado, porque tirer não é tirar, é puxar em francês. E aí tem uma expressão muito legal de você aprender, que é Ce vin a du bouchon. Il a du bouchon. O que é um vin que é du bouchon? Você sabe que os vinhos, quando eles têm rolha de verdade, né? Em geral, não só, mas os vinhos, eles são considerados bons quando eles são velhos. Ou seja, quando eles estão com a tampa há muito tempo, com a rolha há muito tempo. Por isso, a gente fala un vin que é du bouchon, que é um vinho muito bom, porque ele é velho, antigo. Então, ele é bom. Aliás, nem todo vinho velho é bom. Os sommeliers que me desculpem, mas assim a gente começa a descobrir o vocabulário de cozinha. Eu quero saber, fazer um desafio aqui com você. Eu vou te mostrar mais duas coisas e eu queria que você me dissesse o nome dessa coisa. Então, nós temos un ver, un ver. Un ver, un ver. Copo, em francês, a gente chama de ver. E o material deste copo, especificamente, se diz ver. Por isso, eu posso falar? Um ver, um ver. E isso, é uma tassa. Uma tassa. Eu uso uma tassa para beber um café, para beber um café. Uma tassa. attention, 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 parce que la grande confusion, c'est de dire que ça, c'est une tassa. E ça, ce n'est pas une tassa en français. Ça, c'est un ver à pied. Ver, ver, comme ça, mais un ver à pied. Ver à pied, como se eu dissesse que o copo tem um pé. Copo com pé. E esse é o pé do copo. Un ver à pied. Donc, pour terminer, on a un ver, un ver à pied, et une tassa. Ce sont trois choses différentes. É claro que eu poderia passar horas e horas na minha cozinha ou na cozinha da minha mãe te mostrando as coisas e te ensinando a falar em francês. Mas como isso não vai ser possível, no vídeo de hoje eu te ensinei essas coisas. Me diga qual foi a novidade do vídeo de hoje. Merci beaucoup. Inscrivez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Et à très bientôt. Bisous. Tchau, tchau. Tchau, tchau.